Música O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Música Ah, eu acho bem lamentável, né? Porque isso é uma tradição. Rio Grande do Sul sempre teve. Eu acho assim que vai ser bem marcante esse dia 20. Vai ser até meio triste, né? Ainda mais para nós, aqui na nossa cidade, que sempre teve desfile todos os anos. Bem lamentável. Se referindo ao nosso desfile que foi cancelado, eu gostaria de saber ao menos uma coisa que eu não estou entendendo. Se é que esse problema do mormo é com aglomeração dos cavalos, ou se mesmo fatos isolados podem ocorrer. E queria saber, se não tem desfile, isso soluciona o problema. Porque a gente sabe que muita gente não vai fazer a vacina. A grande questão é a vacina. Então eu gostaria de saber das autoridades, das pessoas que trabalham com isso, a própria vigilância sanitária, como é que corresponde a isso? Vai ocorrer? Vai ter? Não vai ter? Tem gente que não vai vacinar seu cavalo? Parar com o desfile vai solucionar o problema? Essa é a minha pergunta. Seria mais ou menos bom, mas seria que tinha que ter para as pessoas assistirem. Eu acho justo, né? Porque é um motivo que corre risco da vida das pessoas, né? Então é um motivo justificado. Na minha opinião, é uma das coisas mais importantes que fizeram. Visto que é um evento que maltrata os animais. Eu penso assim que poderiam ter, eles comemoram a proclamação farroupilha, mas isso foi anos atrás, onde as pessoas eram mais rude e não conheciam o lado humano hoje, mas de uma certa forma assim de amar os animais e ter mais respeito com os próprios animais. Eu conheci pessoas que trabalham em fazenda, pegavam um animal, um cavalo à mão, derrubavam, judiavam do animal e eu já vi em vários eventos aí os caras, em CTG mesmo, os caras judiavam os cavalos, dando soco na cabeça dos animais, fazendo os cavalos sangrar na espora, puxando os cavalos, fazendo os cavalos trotear, correr em estrada de chão, riscando o cavalo, porque é um animal, mas ele pode quebrar uma pata, aí vão sacrificar o animal. De uma coisa que, de um esporte que poderia ser diferenciado, né? Eles poderiam fazer essa proclamação farroupilha de uma maneira diferente, ou então andar civilizadamente, sem judiar os cavalos, sem gerir bebida alcoólica. Depois que eles giram a bebida alcoólica, eles se tornam agressivos para os animais. Olha, eu acho que não deveria ter sido cancelado. Não deveria ter sido cancelado porque eu não acho plausível o que estão nos retratando e nos informando sobre a situação, do porquê que foi cancelado. Realmente eu não vejo o motivo para isso ter sido cancelado e eu vou te dizer o porquê que eu não vejo esse motivo. Os dois cavalos que haviam comentado que tinha a doença chamada mormo, não foi detectado. Os cavalos tiveram a contraprova e a contraprova não foi detectada mormo. O ser humano que foi dito que tinha sido infectado com o mormo, também não foi detectado mormo. Então, apareceu agora um cavalo em Camacuã que tem o mormo. Eu não vi esse cavalo, não vi fotos do cavalo. Então, eu não acredito. Sinceramente, eu acho que não deveria. É uma ação que não deveria não acontecer o desfile. Até mesmo porque o cavalo que foi extraído o sangue hoje pode estar contaminado amanhã. E ele vai estar liberado para transitar entre os outros cavalos. Então, por que o exame? Por que cancelar? Essas são as respostas que eu busco e não encontro. Eu, como tradicionalista, lamento. Eu participei dos desfiles, deu seis anos de idade, estou com 45, eu lamento. Mas é que, infelizmente, não é uma questão da nossa cidade, é uma questão do Estado, da Secretaria de Saúde Animal e Pública também. Porque essa doença não é uma invenção, ela não é nenhuma brincadeira, ela existe mesmo. E se a Secretaria de Saúde não cuidar, por exemplo, se a gente fizer uma aglomeração de cavalo, um desfile em tapas, mil cavalos, se um cavalo tiver, vai pegar em cem, em duzentos, e aí cada vez vai laçando mais. E se a gente tentar obedecer as normas, o que vai acontecer? Essa doença, se Deus quiser, até fevereiro, vai ser erradicada o Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul vai estar livre dela de novo. Então eu acho que, infelizmente, a situação que a gente está vivendo agora é essa aí. É como se fosse uma epidemia, de uma infecção que não tem remédio. Em animal ou em pessoas é a mesma coisa. Se tu não controlar ela, ela vai se alastrar, não existe nem remédio. Então tem que, infelizmente, tem que tomar medida drástica para poder conter o surto dessa infecção. Eu acho que o seguinte, ainda há possibilidade de passar para pessoas. E se a gente pega o prefeito, ou o patrão do CTG, pega e libera. E acontece uma casualidade de uma doença dessas para pegar para uma criança. Quer dizer que isso aí não é brinquedo, isso é saúde pública. Eu acho que o Estado tem pessoas com condição de dizer se... Isso aí é o seguinte, eles não vão estar mentindo para nós que existe o mormon. O mormon é uma verdade. A gente tem que, infelizmente, a gente tem que pagar o preço. Que é não poder fazer a nossa tradição, os desfiles de 20 de setembro, esse ano, se Deus quiser, a gente vai conseguir erradicar isso aí e vai voltar tudo ao normal. Mas, infelizmente, a situação momentânea é essa. É isso aí que eu acho.